Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje também é um vídeo de comprinhas, mas é meu primeiro vídeo de comprinhas aqui de skincare pra cabelo, maquiagem. Geralmente, eu faço uma comprinha bem assim, grande, uma vez por ano. Aí eu faço parcela aí várias vezes. Aí quando tiver acabando a parcela, os produtos praticamente já estão acabando, né? E a gente compra novamente. É, geralmente, eu compro ou na Beleza na Web, Época Cosmética, às vezes até compro na Americanas, Casas Bahias, mas quando é ou é entregue por eles mesmo ou por uma dessas duas lojas. Tem uma outra loja também que eu comprava em São Paulo, mas eu esqueci ou não, mas vou deixar aqui pra vocês, também é confiável. Por quê, gente? Às vezes aparece muita promoção na Americanas, nessas lojas, só que é entregue por uma loja aí que a gente nunca ouviu falar na vida. E já teve muitos casos de ser produto falso. Você comprar, às vezes, um shampoo caro da Vela e o produto chegar todo muito líquido, sabe? E quem conhece sabe que a marca, ela tem uma consistência melhor. Então, assim, geralmente eu não compro quando é entregue por outras empresas, mas se for por uma dessas que eu citei aqui, eu compro, eu confio. Então, eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Quem gosta aí vai estar curtindo esse vídeo. E vou mostrar o porquê eu uso cada, o tipo da minha pele, o tom da minha maquiagem e todos os produtos, gente. Eu vou deixar o preço aqui, porque como é bastante coisa, eu não vou estar recordando tudo. Mas a maioria aí tá com desconto. Eu sempre faço isso. Eu vou mostrar pra vocês a minha técnica, que eu já falo aqui nos vídeos, já tem um bom tempo. Que é o deixar lá nos favoritos. Então, eu deixo lá nos favoritos. Quando eu entro na promoção, eu aproveito e compro. E outra coisa também, gente, que eu tento aproveitar é que, pelo menos na Beleza na Web e na Época Cosméticos, sempre tem umas promoções assim, se você comprar 220, você ganha alguns kits de graça pra você estar testando. E às vezes compensa muito, porque são kits bons. Inclusive, nessa minha comprinha, eu vou estar mostrando pra vocês. Então, vamos começar, que eu já mostro tudo pra vocês. Vão ser várias indicações boas pra quem aí, principalmente, tem pele oleosa. Fique nesse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou começar pela Época Cosméticos. Eu comprei esse kit aqui, vinha dois. Esse aqui eu vou lembrar, gente, porque o preço tava muito bom. Dois por cem reais. Então, cada um saiu por cinquenta reais. E eu vou mostrar pra vocês aqui o creme. Já tem um que eu tô usando, né? Pra vocês verem a textura. Pra quem já usou aquele da... Não sei se é Vichy, do jeito que você pronuncia, o oito, nove. A textura dele, gente, eu acho muito parecida. Porque eu já usei esse, só que, nossa, ele tá caro, né? Tá cento e oitenta. Às vezes a gente consegue uma promoção por cento e cinquenta. Mas ele é bem mais caro. E eu acho a textura dele bem parecida. Não sei se vai estar dando pra pegar na câmera. Mas tá vendo? Ele é tipo um gelzinho mesmo. Então, assim, é muito bom a textura. Eu gosto bastante. Olha só, pra vocês terem uma noção. E ele se espalha bem fácil na pele. E ele deixa a pele bem sequinha, que eu amo. Então, esse daqui eu uso como creme diário. Uso de manhã. Uso ele à noite também. Eu gosto bastante. Então, eu super indico esse pra vocês. Principalmente pra quem tem pele oleosa. Ele é maravilhoso. E eu consegui ele pra um precinho ótimo. E também, na época com os médicos, eu peguei esse aqui, rosa mosqueta. Inclusive, quem quiser ir comentar sobre a rosa mosqueta, gente. Olha, eu vou agradecer. Porque eu nunca usei. Só que eu vi vários vídeos falando dela. Tanto pra usar aqui na região dos olhos. E na axila também. Que diz que clareia. Então, eu comprei ela pra estar testando. Eu até tirei já uma foto. Acho que foi segunda-feira. Do antes. E daqui a uns dois, três meses. Eu vou tirar de como ficou depois. Olha o cheiro dela, gente. Eu confesso que é bem ruim. É cheiro de óleo de cozinha mesmo. Mas, né. Então, assim. Se tiver benefício, eu acho que tá valendo. Aí, como que eu tô usando? Sabe aquele nívea de latinha? Eu misturo uma gota com nívea de latinha. E passo nessa região aqui, ó. Na hora de dormir. E na axila, eu tô usando... Eu já vou até mostrar pra vocês. Agora. Mas depois eu falo o melhor dele. Esse daqui. Que falam também que esse é herbício. Ele é bem bom. E falam também que esse produtinho aqui, gente. Que é desodorante. Ele é muito bom pra clarear a axila. Então, eu misturo uma gotinha dessa com pouquinho. E passo todos os dias. Ou na hora que eu vou passar o desodorante mesmo. Então, eu comprei essa rosa mosqueta pra estar experimentando. Pra estar clareando as regiões. Fala aqui se vocês já testaram. E aí, com esses dois produtinhos, gente. Veio de brinde. Esse daqui que eu usei. E, nossa. Eu fiquei apaixonada. Esse daqui é um gel de limpeza. Pra vocês estarem usando aí. Não se... Eu acho que eu não indico o talão todos os dias. Mas é muito bom. Ele deixa a pele... Parece que você passou menta, assim. Eu usei ele duas vezes. Na primeira, eu não tenho tanta essa sensação. Porque eu acho que é mais limpa, né? Ainda mais no dia que eu usei ele e tava com maquiagem. Mas na segunda, nossa. Deixou meu rosto tão fresquinho. E também, gente. Eu vou estar deixando a foto dos produtos aqui. Porque eu não sei se vai estar pegando muito bem na câmera. Mas pode ficar despreocupada que eu deixe a foto dele. Aí, essa daqui vem em outra caixa diferente. Que eu peguei em outro dia que tava na promoção. Que é esse. Olha aqui. Que eu estou morrendo de vontade de testar ele. E por isso que hoje, gente. Eu até quei maquiagem no meu rosto. Passei esse batom aqui da MAC. Bem potente. Pra ver se realmente isso daqui tira. Dizem que esse óleo é maravilhoso. E o que acontece? Depois que eu coloquei o Dill. A minha pele tá um fracasso, gente. De espinha. E aí, eu tô passando ácido. E ela tá muito sensível, sabe? E antes, o meu demaquilante. Que também é da deutrogena. E eu gosto muito. Eu passava com algodão. Mas até algodão, assim. De ficar passando. Tava machucando. Aí, eu tava pesquisando na época. E vi esse óleo. Diz que você passa. Vai massageando. E sai. Aí, eu falei. Nossa, eu vou comprar pra testar. Porque o algodão tá meio complicado. Por conta dos ácidos que eu estou usando. Então, eu comprei ele pra testar. Então, no final, gente. Que eu mostro tudo. Eu vou tirar a maquiagem. E eu mostro pra vocês. Se realmente é bom ou não. Ele tava com um precinho mais caro. Mas aí, na promoção. Vou deixar pra vocês aqui. Eu paguei ele por um preço bem mais em conta. Aí, junto com ele. Eu também comprei. Essa cola aqui de cílios. Que dizem que é maravilhosa. Eu nunca usei, gente. Porque eu não sei colocar cílios. Mas eu coloquei na minha cabeça. Que eu vou aprender a colocar cílios. Pelo menos, a gente tá saindo. Às vezes, em uma festa. E como novembro eu vou estar viajando. Eu vou precisar usar em certas ocasiões. Eu acho que deixa um pouco de glamour. No dia a dia. Realmente, eu não gosto. Acho que só o meu cílio já tá ótimo. Mas, eu quero aprender. Então, eu comprei essa. E pra unha postiça. Eu comprei esse daqui. Pra quem come unha. A gente vai me entender. Eu não consigo deixar. Olha só o que eu tô. Não consigo deixar a minha unha crescer. E eu comprei. Cílios e unha postiça na Shein. Inclusive, gente. Me sigam lá no Insta. Porque assim que for chegando as coisas. Eu sempre mostro tudo lá em primeira mão. Inclusive, todos esses produtos aqui. Eu já mostrei lá no Insta. Claro que aqui eu tô mostrando com mais detalhes. As cores. A textura. Inclusive, eu vou mostrar a textura aqui do óleo. Mas aí, eu comprei esse daqui pra unha postiça. E se for bom e der certo. Eu posso ir lá no Insta. Então, me sigam lá. Então, só pra vocês terem uma noção. Ele é bem um óleozinho mesmo. Tá vendo? Ele é bem líquido. Não sei se a câmera vai tá focando. E ele tem um cheiro gostosinho. Assim, não é nossa que delícia. Mas é um cheiro tranquilo, sabe? É um cheiro bom. Agora, eu vou mostrar um prinhas na Beleza na Web. Então, eu vou começar por esse creme aqui. Assim, maravilhoso. Eu nem cheguei a abrir ele, porque eu ainda não usei. Mas eu já usei muito. Eu amo essa marca. Que é a Hasco. Eu acho que é assim que pronuncia. E aí, eu tava precisando muito de um pra nutrição. Aqui fala. Manteiga hidratante. Nutrição prolongada, né? Cabelos secos e sem nutrientes. Então, eu vou usar ele na etapa de nutrição. Pro meu cabelo. Porque eu já usei. E eu gostei ele no meu cabelo como nutrição. Então, eu comprei. Ele é um produto, assim, bem baratinho. Então, eu acho que compensa. Além disso, eu comprei esse protetor solar também. Que eu comprei pra testar. Porque eu usava um outro. Eu até vou deixar pra vocês a foto. Há muitos anos eu usei ele. Ele é pra pele seca. E ele é muito bom. Só que ele é bem mais caro. Aí, depois, eu peguei uma outra marca pra estar usando. Eu até tenho ele ainda com cor. Mas também ele é bem mais caro. Aí, eu falei, ah, vou comprar esse daqui pra eu testar. Porque ele tava bem em conta. Se eu não me engano, eu peguei R$45,00 nele. E eu gostei muito, gente. Pra quem tem pele oleosa, nossa, ele é muito bom. Porque, assim, eu achei que a minha pele ficou muito boa, sabe? E não ficou nada oleoso. Porque tem uns protetor solar que a gente usa. Que você já sente que fica oleoso. Pra tá passando na pele. Ele é muito bom. Vou mostrar pra vocês a textura dele. E ele tem o cheiro... Eu, particularmente, gostei do cheiro dele. Mas, olha só, pra vocês terem uma noção. Vou passar aqui, ó. Ele espalha muito fácil. É que eu também acabei de passar o óleo que eu usei. Mas ele espalha bem fácil mesmo. E eu gostei demais. Já tem aí cinco dias que eu tô usando ele. E eu tô gostando muito. Não tem aquele cheiro forte de protetor solar. Tipo, sondal, assim. Mas tem um cheiro bem agradável. Eu não achei ruim. Muito pelo contrário. Eu achei bem gostoso o cheiro dele. E pra pele oleosa, como a minha. Eu amei e aprovei. Ele tem também com cores. São, acho que são três cores lá. Mas eu preferi esse sem cor. Porque eu já tenho um com cor. Então, esse daqui é mais profissional no dia a dia. Então, por isso que eu comprei sem cor mesmo. E também, gente. Comprei essa base. Porque eu sou apaixonada por ela. Eu não sei vocês. Mas, no momento, eu não tô, assim, curtindo tanta base de alta cobertura. Porque eu acho que fica muito pesada na pele. E, assim, eu não tenho saído pra eventos que tenha, precisa disso. Tipo, uma festa. Então, assim, eu não tô tendo necessidade disso. Por isso que eu tô investindo mais nessas bases. Isso porque essa aqui, gente. Ela é baratinha. Eu sei o preço dela. Porque ela tava com desconto. E saiu por 26 reais. E eu gosto muito dela. Aí eu já comprei duas. Porque, geralmente, uma pra mim dura seis meses. Aí eu já comprei duas pra estar durando aí durante um ano. Eu peguei a da Bruna Tavares, gente, do ano passado. E, assim, eu não gostei. Não gostei mesmo. Quem me segue lá no Insta viu eu comentando. Uma que ela vazava, assim, gente. Demais. Vazava muito. E, pelo menos, na minha pele, gente. Ela não ficava. Sério. Eu passava ela no meu rosto. E eu faço todo o preparamento da pele. Tudo certinho. E aí, gente. Eu tocava nela. Juro pra vocês. Ela saía, assim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não sei. Minhas duas irmãs usam ela. Gosto. Mas, na minha pele, não deu certo. Aí a minha irmã, na época, indicou essa. E aí eu comprei. E eu usei, assim, eu amei. Uma que ela é muito baratinha. E, assim, ela é muito boa. Essa daqui que eu comprei é a MM4. Eu, particularmente, gente, gosto... Ela é bem fácil de estar espalhando. Mas eu gosto muito, muito, muito dessa base. Porque preço baratinho. Ela é muito boa, pelo menos na minha pele, gente. Que eu gosto de... Ela tem uma cobertura leve pra média. Ela não tem uma cobertura alta. Mas se você quiser uma cobertura mais alta, dá pra estar passando duas camadas. Mas eu, no momento, não tô gostando tanto de cobertura muito alta, muito pesada. Que, assim, você vê que a pessoa passou maquiagem. Às vezes até parece no vídeo que eu tô com muita maquiagem e tá pesado por conta da luz. Não sei. Mas ela deixa a pele bem suave. E peguei esse corretivo também. Que, apesar de não gostar da base da Bruna Tavares... Esse corretivo, ele é maravilhoso. Ele estava na promoção também. E o meu já tava bem, assim, acabando. Então eu aproveitei e peguei ele. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Essa cor que eu uso é a M10. Olha a textura. Ele é bem clarinho mesmo. E, sério, gente. Esse daqui, ele tapa, tá? Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aqui no YouTube. É da minha preparação de pele. Os itens que eu uso. E vou mostrando pra vocês todas essas maquiagens que eu comprei. Como ela fica no meu rosto. Deixa aqui nos comentários. Curte bastante esse vídeo. Que eu vou entender que vocês gostaram. E eu trago mais vídeos relacionados à maquiagem, cabelo. Aqui também. Porque, geralmente, ela é mais comprinha de roupa. Mas se vocês gostarem desse vídeo, eu trago mais comprinhas relacionadas a isso. E depois eu usando e testando pra vocês também. Então eu gosto muito. E esse rímel, gente. Maravilhoso. Eu gosto muito de rímel que tem a cerda assim, ó. Tá vendo? E esse daqui, da Visela. Ele é o meu preferido. Que custa um pouquinho mais caro. Que também nem é tão caro. Eu vou deixar o preço pra vocês aqui. E o parceiro, inclusive, gente. Eu gosto muito do jeito que ele deixa. Aí esse daqui é um pouquinho mais caro. E eu gosto muito dele, gente. Porque ele não fica esse pano, sabe? Ele sai em partículas. Então é muito bom. Aí eu uso esse daqui mais quando eu vou sair mesmo. Mas, por exemplo, quando eu vou gravar vídeo e tudo mais. É coisas pra sair no dia a dia. Eu uso esse daqui. Que é a mesma cerdinha, ó. Esse daqui é bem baratinho. Ele se encontra por R$17. Acho que esse daqui é o dobro do preço. E esse daqui é mais barato, né? Então esse daqui, gente. Eu uso pro dia a dia. Eu peguei pra mostrar pra vocês. Porque eu também gosto muito dele. E esse eu uso mais pra eventos. Que eu sei que eu vou passar a noite. Que eu posso chorar. Inclusive, eu comprei pro seu casamento, amiga. Porque eu já sei que eu vou chorar a horrores. Estou em novembro. Eu nem vou usar muito ele, gente. Porque ele tem que durar até novembro. Aí eu acabo que eu uso mais esse daqui mesmo. Aí o pó, eu uso só o da Ruth. Que é baratinho também. A gente consegue encontrar ele, às vezes, por R$13. Ele é muito, muito em conta. Esse daqui eu paguei um pouquinho mais caro. Porque eu nem percebi. Acho que ele foi R$20. Porque ele tem essa partinha com o espelho. Mas tem uns que vêm R$100. E custa R$12, R$13. Então é muito bom. Eu uso a cor 3. Desse daqui da Vult. E pra completar o preço, gente. Eu peguei esse daqui pra estar fazendo. Depois eu coloco lá no Insta se foi bom ou não. Porque acho que era R$220. Ganhava um monte de brinde bom. Eu vou mostrar os brindes pra vocês. E vamos começar, gente. Por esse brinde aqui. Muito chique. Sério, eu nunca tinha usado essa máscara. E todo mundo fala que ela era muito boa, maravilhosa. Eu já até usei, como vocês perceberam, né? E como que faz pra estar ganhando esses brindes aqui, gente? E a maioria desses preços, eles sempre estão em desconto no aplicativo. Eu não sei porquê. No site não fica tanto cupom de desconto bom, desconto bom e brinde bom. Agora, no aplicativo tem. Aí o que eu faço? Eu sempre tenho o aplicativo dos dois. Os produtos que eu já quero, eu já deixo lá no carrinho. Ou nos favoritos. Porque aí quando eu entro em promoção, eu só entro lá e eu já vejo. E aí sempre tem, gente. Se hoje tiver, eu vou deixar um print aqui e mostro pra vocês. É na compra até R$220. Se você comprar... Por exemplo, se você comprar acima de R$220, você ganha alguns kits. Se tiver, eu vou deixar alguma foto aqui pra vocês. E acaba que compensa. Porque dependendo do item que você for ganhar, que nem esse, dá pra você estar testando. Eu até ganhei uns outros itens, gente. Que se você for comprar, às vezes é R$30 um tubinho pra você experimentar. Então assim, compensa demais, demais, demais. Só que tem que ficar de olho. Aí o que eu faço? Eu nunca compro assim na correria, né? Eu sempre vejo um pouquinho antes quando eu tô precisando. Aí eu já deixo lá e fico de ouro pra ver se vai entrar na promoção. Que a gente economiza também. Então eu peguei esse daqui. E pensa numa máscara boa, gente. Realmente, ela é maravilhosa. Porque ela é bem cara, né? Um potinho dela pequeno é R$200 e pouco. Acho que de R$500 a R$400 e pouco. Então assim, ela é bem cara. Mas ela é muito boa. Ela age como hidratação e reconstrução. Que é reparação profunda, né? Então assim, excelente, tá? Eu amei. Eu já usei ela essa semana. E o bom dessas máscaras que são mais caras é que você usa bem pouquinho e ela já dá o efeito. Essas máscaras, por exemplo, que a gente compra e que ela é um pouquinho mais barata, você pode encher aí um pouquinho de mão e passar. Essas daqui não, gente. Juro pra vocês que eu já tenho bastante produto da Vela e dura. No entanto, que eu nem comprei nada assim de shampoo, muito creme. Porque ano passado eu comprei bastante da Vela. Eu comprei um shampoo de um litro. Comprei também o de 500ml. Então assim, ainda tem metade. Então vai dar pra eu usar esse ano. E eu vou revezando também os produtos. Então acaba que dura mais. Então assim, às vezes compensa porque dura muito. Então esse daqui foi um. E olha, esse shampoo e condicionador que eu também ganhei. Eu nem cheguei a usar eles da Sebastian, gente. Que que é isso? Eu também nunca usei nada assim de shampoo e condicionador da Sebastian. Então eu já vou aproveitar pra usar. Eu já fiz uma hidratação no salão, né? Mas nunca em casa. Então assim que eu experimentar também o shampoo e condicionador, eu coloco lá no Insta. Então, gente, já me sigam lá no Insta, hein? Veio esse daqui também. Só que esse daqui, gente, eu já usei e não gostei. Aí veio esse daqui de... Mas é brinde, né? A gente usa. Mas assim, não foi algo que eu gostei. E também veio esse daqui da Truss. Que é shampoo e condicionador. Eu nunca usei shampoo e condicionador da Truss. A única coisa que eu já usei da Truss. E eu gostei muito. É o uso obrigatório. Mas assim, shampoo e condicionador, outras coisas, eu nunca usei. Não, mentira. Eu tenho um também da Truss. Que acho que é de vinho. Mas eu não gostei tanto. A única coisa que eu usei da Truss até agora, que eu gostei, foi o uso obrigatório. Mas aí eu vou testar esse shampoo e condicionador também. E mostro pra vocês. E agora, gente, vamos pra algumas comprinhas que eu fiz no supermercado. Que é bem basiquinha, baratinha. Inclusive, algumas seguidoras comentaram lá no Insta. Quando eu coloquei lá que eu tava indo fazer compras no mercado. Que gostam de ver esse tipo de vídeo aqui no YouTube também. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostam de ver comprinhas de supermercado. Que aí, se vocês gostarem, no próximo mês, eu tento gravar e trago aqui. Aí eu mostro lá. Mas, gente, vocês não vão me criticar, hein? Tem um pouquinho de besteira. Mas, assim, aí eu gravo pra vocês aí. Quem gosta, né? Acaba assistindo. Aí de tudo que eu comprei no supermercado, basicamente. Que eu compro. Porque aqui em casa são só duas pessoas, né? Então, assim, acaba que não é tão grande. Mas aí eu mostro pra vocês. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostam também desse tipo de vídeo. De comprinhas do mês de supermercado. Então, no supermercado, eu comprei essa máscara aqui. Que eu já uso esse produtinho da Alcebe. Que é um leave-in, né? Depois do banho, eu uso antes do passacificador. E eu gosto. Aí eu decidi comprar essa máscara aqui pra eu estar testando. Não usei ela ainda. Comprei esse daqui, gente, pra fazer de pré-pull. Que é antes que você tomar banho, lavar o cabelo. Você passa um creme, né? Principalmente eu que sou loira. É bom passar nessa região que tem mais loiro. Que tá mais quebradinho. Pra proteger do shampoo. Porque o shampoo é só na raiz. Fora isso, a gente não passa. Então eu uso pré-pull. E eu sempre compro, gente, uns baratinhos mesmo pra pré-pull. Não gasto muito dinheiro com pré-pull. Comprei o meu shampoo baratinho. Favorito da vida, gente. Esse da Dove, de coco. Nossa, eu amo. Assim, muito, muito, muito. Aí eu revezo ele com o da Vela que eu tenho. Do Or Reflection. E também revezo com o da Boticário que eu ganhei. Que eu gosto muito também. Então eu revezo esse 3 shampoo. Porque, gente, meu cabelo, ele é unioso. E assim, se eu fico muito tempo com o produto. Ele pesa. Ele é chato. Quem tem cabelo chato aí também, vai entender. Então eu sempre vou revezando. Então às vezes eu uso esse. E com o passar do tempo, gente. Eu já tenho um pouco de noção do meu cabelo. Então assim, às vezes eu já sei a necessidade que ele tem. Por isso que às vezes eu sigo o meu cronograma capilar mesmo. Porque eu já tenho uma noção. Ah, hoje meu cabelo tá precisando mais de uma nutrição. Mais de uma hidratação. E com o shampoo é a mesma coisa. E por último aí das comprinhas. Que eu já até comentei com vocês. Esse desodorante. Eu vi, acho que foi no app vizinho aí. Que ele ajuda muito a clarear a psila. Não sei se é verdade. Mas comprei pra testar. E assim, apesar, né, desse clarear ou não, gente. Eu gostei muito de usar. Porque antes eu passava esses de aerosol. E acabava que irritava um pouco a minha pele. Aí eu falei, vou testar esse daqui. E acabou que mesmo se não clarear, acho que eu vou continuar usando ele. Porque como é creme. Deixa eu mostrar pra vocês. É um creminho mesmo, ó. E aí você passa. E não, pelo menos até agora, não manchou roupa. Não manchou nada. E eu tô gostando muito. Porque acaba que não irrita a minha pele. E acho que isso também já ajuda a clarear. Porque assim, acaba que quando você passa o aerosol. E irrita a pele. Acho que acaba que isso vai escurecendo. Então assim. Então tô testando esse daqui, gente. Com rosa mosqueta. Então acho que daqui uns dois, três meses eu volto. E falo pra vocês se eu senti que clareou ou não. Não consegui um ângulo muito bom aqui. Mas é o que tem, gente. Eu vou mostrar pra vocês então. Peguei o óleozinho. Aí a menina falou pra eu dar duas bofizinhas assim. Aí passa pela mão. Aí você passa no rosto e vai massageando, sabe? Cegando, massageando. Gente. Saiu tudo o batom. Isso que eu nem precisei muito, tá? Olha isso do olho. Como que sai tudo. Tô aqui tirando mais. Tá vendo? Como que vai saindo? Olha isso. Agora eu vou passar água. E voltando aqui toda acabada. Gente, só passei água. E olha isso daqui. Olha o rímel. Saiu todinho. E o batom, ele simplesmente dissolveu no óleo. Eu tô muito chocada com esse produto. Muito chocada. Ele é muito bom. E quem tem esse batom da MAC sabe que ele é chato pra sair, gente. Ele saiu assim, ó. E agora eu vou passar esse sabonete aqui pra finalizar. Mas confesso que nem deixa tão oleosa assim a pele. Porque por conta desse óleo, né? A gente acha que vai tá difícil de sair. Mas não. É muito fácil de tá saindo. É bizarro. Eu tô assim, chocada. E vou finalizar aqui. E sério, gente. Muito aprovado esse óleo. Assim. Demais. Demais. Demais mesmo. Amei. E essas foram as comprinhas de hoje, gente. Então se vocês gostam também tanto de vídeos pra cabelo. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo com todos os meus produtos pra cabelo. Como que eu uso. Posso estar trazendo aqui pra vocês. Ou um arrume-se comigo pra eu estar mostrando as minhas maquiagens. Todas as coisas que eu uso. Deixa aqui nos comentários o tipo de vídeo que vocês querem. Que eu anoto tudo, gente. Tudo que vocês me mandam aqui. Lá no Instagram, eu anoto tudo. Eu deixo aqui na minha agenda. Que tem uma agenda só pros vídeos do YouTube. Então deixa aqui qualquer tipo de tema que vocês querem. Porque aí eu vou analisando e eu vou trazendo aqui pro canal. Então se você gostou desse vídeo, gente. Já curte. Já compartilha com as amigas. Que eu tô rumo aí aos 2 mil inscritos. Então se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ativa as notificações que eu tô sempre trazendo os vídeos novos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.